Programa Decor House, oferecimento Automax Multimarcas, lugar de bons negócios, de mel, iluminando sonhos, Sierra, mais que um móvel, um conceito, moto é Honda, Honda é moto raça, restaurante Mahalo, cozinha criativa, IP interiores, viva sua casa de verdade, Auto Campo, a sua concessionária Honda em Mato Grosso, a Suicia, distribuidora de bijuterias e acessórios, fone 3025-7104, Pantanal Shopping, complete sua casa num shopping completo de opções. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Decor House, trazendo para você tudo o que há de mais moderno e sofisticado no mundo da arquitetura e decoração, e veja só o que preparamos para você no programa de hoje. Artista surrealista, brasileiro, vivendo na França desde 1984, está entre os 100 melhores artistas contemporâneos do mundo. Você confere no programa de hoje, Nico Kalle passando pelo Brasil e revendo os amigos em Cuiabá. Em tecnologia, o Windows Phone revela como será o celular do futuro em 3D. Jaguar lança modelo em comemoração aos 75 anos da marca. Hotel na Alemanha estimula seus hóspedes a paixão por carros em os melhores hotéis do mundo. Na Rota das Índias, Morales apresenta como são produzidos os tapetes orientais. No espaço gourmet, o chefe Paulinho traz uma receita de robalo com crosta de pimenta. Essa receita de hoje está de dar água na boca. O programa está sensacional. Eu sou Sarita Engel e fico em sua companhia a partir de agora. Está no ar o seu programa Decor House. Você confere agora a entrevista que fizemos com o artista plástico Nico Kalle quando ele esteve no Brasil. Eu sou Sarita Engel e fico em sua companhia a partir de agora. Eu sou Sarita Engel e fico em sua companhia a partir de agora. Eu sou Sarita Engel e fico em sua companhia a partir de agora. Se inscreva no canal 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 Mesmo se as ideias e as criações Estão borbulhando na cabeça Mas para passar para uma tela Para um suporte ou um papel É complicado, fica mais difícil Quando começa uma coleção De Nico Cali Uma sequência, uma série O mais difícil É criar a primeira Ou todas são difíceis? Não Quando estou desenvolvendo uma série de trabalho Ou um tema específico O trabalho flui Então você trabalha Eu trabalho sempre em três ou duas telas ao mesmo tempo Devido ao trabalho longo de secagem Dos fundos das minhas telas Então flui E aí você vem Vem pintando um Mesmo tabanas com temas diferentes Técnicas um pouquinho diferentes As coisas vão fluindo Mas consegue-se fazer vários temas na mesma época ou não? Começa aquela sequência Aquela sequência do azul Que é um maravilhoso, né? Que eu sou apaixonada pelo azul dele Começou aquela série do azul Ela vem numa sequência ou não? Ou você consegue fazer séries separadamente E na mesma ocasião? Você especificou bem A série azul continua Numa série azul Então eu vou continuar Numa série azul Mesmo se algum quadro Foge um pouco do azul Mas ele tem um pouquinho do azul Tem um pouco do azul Então eu volto Na série do azul Tem essa sequência do azul É uma continuidade De uma série que vai fazer Daí vem a frase do amarelo Um pouco mais Do verde Do turquesa Que eu sei que você gosta da turquesa também Sou apaixonada também pela turquesa Então tem uma série Nesse sentido Do azul Vai continuar no azul Vai continuar no azul Existe uma fase Que você tenha, assim Tido, assim Mais inspiração Que mais te marcou Ou todas elas marcam? Todas elas marcam Cada inspiração É uma inspiração pro artista A cada período Então eu vejo um quadro Um amarelo Então eu sei que essa marcou Um certo Um certo período Uma fase do artista Daí tem a fase do vermelho Então eu sei que esse vermelho É uma paixão Uma coisa mais amorosa O amor O azul O mar O violeta O céu Então você vai passando Por essas fases E a gente consegue detectar A fase que o artista Tá vivenciando É isso? Algumas pessoas sim E você é uma delas Que consegue decifrar Entrar no universo do artista Nem todas as pessoas Tem essa Não diria capacidade Que não tem essa Facilidade Essa percepção Mas você parando Um pouco mais tempo Na matéria Você vai sentir um pouco mais As pessoas às vezes Quando não entendem Um trabalho Que é mais abstrato Como esse aqui Ou como esse daqui Elas já se fecham De uma certa forma E já passam Por uma outra coisa Que fica mais fácil de ver As crianças se identificam Muito mais rápido Com o abstrato E se identificam mais Elas leem mais O adulto fica mais ou menos dançado E se aproximam mais Nós vamos para um breve intervalo E voltamos com muito mais Obras de Nico Kali Que a tecnologia da telefonia móvel Está avançando cada vez mais Todo mundo sabe Mas tem novidades Que ainda nem passam Pela mente dos consumidores É o caso do Windows Phone No futuro As telas sensíveis Podem ter mudado completamente A interface dos telefones celulares hoje Mas o Windows Phone Parece ter ido além Respondendo a aderência E a outras formas De contato do usuário Ele pode dobrar E torcer ao seu comando O futurístico dispositivo Do telefone celular Traz as características Mais recentes do Windows Como a interface De usuário móvel Chamada de vídeo 3D E muito mais Os consumidores mais ávidos Terão que esperar O Windows Phone Ainda está em fase de estudo Não há previsão De chegar ao mercado Para ficar bem informado Sobre os lançamentos Em tecnologia no mundo Acesse Programadecorhouse.com.br E aí E aí E aí E aí E aí E aí Adquira sua moto Honda com zero de entrada em até 48 meses, aqui na Motorraça. Promoção válida para todos os modelos da linha Honda, nacionais e importados. Educandário Gasparzinho, formação educacional de alto nível e um futuro promissor para seu filho. Acompanhamento individualizado desde o berçário até o ensino fundamental. A melhor equipe de professores, material didático de qualidade, aliando experiência e inovação. Educando com amor e competência. Conheça nossas duas unidades pelo site educandariogasparzinho.com.br. Atenção, carinho e dedicação. Esse é o nosso diferencial. A automax Multimarcas está com grandes ofertas para você. Confira! Pali 1.4 Flex, R$ 29.900. Fiesta Hatch 1.0, R$ 21.900. Gol 1.0 Gasolina, apenas R$ 16.900. Astra Flex, por R$ 27.900. EcoSport XLT 1.6, R$ 28.900. Sandero 1.6 Flex, só R$ 32.500. S10 Advantage Flex, por apenas R$ 48.900. Fiesta Hatch 1.6, R$ 24.500. Clio 1.6, somente R$ 16.900. Automax Multimarcas, lugar de bons negócios. Não pode pular do sofá. Eu pulo, danço, pinto. Eu tenho um sofá bem grande. Eu que vou comprar um sofá que vira como. O meu pai estava dormindo no sofá. E eu dei um susto nele. Relaxa. Ô, vira-for. E tem interiores. Viva sua casa de verdade. Cuiabá e Rondonópolis. Vai Sarita Engel. Personal Boutique. Avenida Presidente Marques, 1212. A CIDADE NO BRASIL. 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 Música Mico, por que Miró? Miró é uma das minhas fontes principais de inspiração, foi um grande artista espanhol que sempre fez esse trabalho de simbologia do seu realismo. Então eu me identifico demais nesses trabalhos, na técnica que ele utilizava. A minha técnica é diferente da dele. Eu utilizo muito mais simbologia do que Miró utilizava na época. A inspiração de hoje, qual é? A inspiração de hoje vem, falamos muito de ecologia, mas eu sempre fui muito ligado desde pequeno a ecologia devido a meu pai, que morou aqui no estado do Mato Grosso nos anos 40. Em 78 vim a Cuiabá, foi a primeira vez que eu estive aqui na terra maravilhosa de Cuiabá. Então a natureza me inspira demais. Os pássaros, o universo, o verde, as águas, o rio. Então tudo isso me inspira. E o Brasil tem toda essa fauna, flora, essa beleza natural que é única no mundo, é o Brasil. O que a França tem que o Brasil não tem? A França me reconheceu internacionalmente, é um dos berços das civilizações da arte. Então seria o maior canal para mim, o mais, vamos dizer assim, não o mais fácil. Eu fui o mais difícil, sendo um estrangeiro e morando em Paris, onde existem milhões de artistas brasileiros, do mundo inteiro. O caminho é mais difícil, mas recompensa realmente, depois de estar de tanto tempo, o reconhecimento internacional. Aqui no Brasil é muito mais difícil. Mas brasileiro sempre. Brasileiro sempre. Né? Amor, amor... Sou franco-brasileiro, o meu país é a França, mas a minha parte é o Brasil. Agora sim, uma pergunta que eu tenho certeza que muita gente que já viu entrevistas anteriores aqui no Decor House com o Nico Kali, deve estar curioso, né, para saber também como eu estou, né? Como é que foi ver as suas obras no Louvre? Olha, ver as obras no Louvre, não tem palavras assim, é uma coisa extremamente emocionante, é uma coisa única na vida de um artista, é assim, não tem palavras, as pessoas, muitas foram seis mil visitantes em quatro dias somente de exposições. Foi um sucesso incrível. E de ver essa percepção que os europeus, que os estrangeiros, veem a arte brasileira, né, de uma forma, mesmo eu estando morando na França há 27 anos, né, franco-brasileiro, mas sou brasileiro. Então eu vou mostrar a arte brasileira, no meu país, mas sou patriota brasileira. Porque assim, você teve muitas exposições pela França, pela Europa toda, teve muitas exposições já feitas aqui no Brasil, inclusive aqui em Cuiabá, o ano passado, no Sesc, a Senal. Mas, fica aquela coisa assim, poxa, o Louvre, e pela segunda vez, na mesma época, você está voltando para o Louvre esse ano. Exatamente. A seleção é difícil, então, mas esse ano eu já não passo mais por seleções, porque devido ao meu trabalho, reconhecido internacionalmente, estar entre os 100 melhores mundiais, no dicionário de cotação internacional do Larousse, então isso é muito importante para o artista, né, então o artista vai novamente ao Louvre. Então convido todos vocês, se tiverem de passagem para o Paris, de vir até o Louvre. Mico, ser reconhecido entre os 100 melhores artistas do mundo, isso é um peso muito grande. É uma responsabilidade, é um peso muito grande nos homens, que é uma justiça, né, mas eu sinto emocionar, de estar entre esses 100 melhores no mundo, é uma responsabilidade. Então, eu não posso regredir, então, nunca, progredir sempre. Nós estávamos conversando aqui nos bastidores, e eu sou uma das fãs de Mico Kali, né, declarada, mas você estava sentado ali, olhando para as suas obras, e você falou assim para mim, Sarita, eu sou um verdadeiro admirador das minhas obras. Como é que é essa sensação? Eu me coloco hoje, assim, vendo hoje essas belíssimas obras que estão aqui na Galeria Coletiva, eu faço essa distância entre o artista Mico Kali e o Mico Kali Pessoa. E de ver, realmente, o momento exato que eu criei essas obras, eu sei exatamente aquele momento. No caso de fazer uma série de Azul, sei o que período que eu estava pensando nessa série de Azul, do Sérgio de Vermelho, ou do Ocre, eu vejo de uma forma, e às vezes eu fico me perguntando, poxa, o Júlio que fez isso realmente, por que eu estava pensando isso naquela ocasião, naquela época? Então, é uma coisa fantástica, mas eu faço, eu consigo fazer essa separação. O artista Mico Kali e o Mico Kali Pessoa. O artista Mico Kali Pessoa O artista Mico Kali Pessoa Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já, já. Não saia daí! O novo modelo Jaguar XJ75 Platino Concept é potente com o tradicionalismo ao mar, com o futurismo e a elegância. Possui um motor V8 de 5 litros supercharged, com injeção eletrônica, 470 cavalos de potência e 575 níveis médios de torque máximo. Exclusividade também nas limitadas rodas pretas, com aro 22 polegadas, produzidas especialmente para este modelo. Outros destaques do Platino podem ser admirados no design aerodinâmico e no interior extremamente luxuoso, onde o conforto também tem espaço garantido. O painel trabalhado em couro é laqueado na cor branca e recebeu um sistema de iluminação ousado e impressionante. O design externo segue o estilo esportivo, com detalhes em tons preto e branco. O preço estimado é de 130 mil dólares. Confira essas e outras informações em nosso site, programadecorhouse.com.br A Automax Multimarcas está com grandes ofertas para você. Confira! Pali 1.4 Flex, R$ 29.900 Fiesta Red 1.0, R$ 21.900 Gol 1.0 Gasolina, R$ 16.900 Astra Flex, R$ 27.900 EcoSport XLT 1.6, R$ 28.900 Sandero 1.6 Flex, R$ 32.500 S10 Advantage Flex, R$ 48.900 Fiesta Red 1.6, R$ 24.500 Clio 1.6, somente R$ 16.900 Automax Multimarcas, lugar de bons negócios Completamos o que faltava para iluminar os seus projetos. A Multipadrão inaugura uma nova loja. As melhores marcas em elétrica e hidráulica. E agora, uma linha completa para iluminação residencial, comercial e industrial. Dispostas em mais de 700 metros quadrados. Com estacionamento próprio, oferecendo consultoria em iluminação. Multipadrão materiais elétricos e muito mais em iluminação. Vinte e um, vinte e três, vinte e seis, zero, zero. Música By Sarita Engel, Personal Boutique, Avenida Presidente Marques, doze e doze. Música Dimeo Iluminação A sua loja é especializada em projetos de iluminação para os mais diversos ambientes, residenciais e comerciais. Visite nosso showroom. Nós iremos superar suas expectativas com o que há de melhor em produtos e serviços. Dimeo, iluminando sonhos. Avenida do CPA 450, telefone 3322-2160. Música 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 Se inscreva no canal 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 Nico, eu quero finalizar esse programa de uma forma um pouco diferente hoje Olhando para esse quadro Que está aqui Que é uma das últimas peças que foram feitas Da nova fase de Nico Kali Como se você estivesse recitando um poema Fala um pouquinho desse quadro, fala um pouquinho desse quadro pra gente Esse quadro, esse quadro, é difícil o próprio artista falar do quadro dele, o que ele ressente realmente Então, é uma mulher, é uma mulher de uma forma bem poética, com cores fortes, com cores vivas, o verde, como você viu, sabendo aqui o verde de água, representando as águas, porque todos os elementos não podem viver sozinhas. A mulher como nós são, a mulher de um boom, é uma coisa que tem aí, a minha brow τον聽 benologias... A mulher como nós é um conjunto de obras... Que é única, que precisamos de vocês, que nós devem estar aqui hoje falando... Então eu faço uma homenagem às mulheres, que é beleza. E a mulher brasileira é beleza. E a mulher brasileira é beleza. E a mulher brasileira é beleza. Mais de Nicucalli logo após o intervalo comercial. O desejo de qualquer apreciador de carros esportivos e clássicos, sem dúvida alguma, é de hospedar-se no famoso Hotel V8 em Stuttgart, na Alemanha. O hotel possui 34 suítes temáticas para impressionar e agradar os apaixonados por automóveis. O interior dos quartos são equipados com TV de LCD, sistema de interação de som e música, mini bar, entre outros aparelhos tecnológicos. Cada espaço do hotel foi decorado com um tema diferente, com diversos elementos originais e impressionantes do automobilismo. Os detalhes do Hotel V8 ostentam a qualidade e individualidade do design de barraus, com referências artísticas marcantes. Um lugar que estimula a paixão pela velocidade, equilibrada com muita sofisticação, elegância e arte. Mais informações sobre os melhores hotéis do mundo, acesse o nosso site www.programadecorhouse.com.br Nesse Natal, presente de criança é na Repri Kids. Barbie Vida de Sereia, R$ 49,99. Motoquinha, apenas R$ 32,99. Uma infinidade de opções. Vem escolher o seu. Repri Kids, Cuiabá e Vigia Grande. Nós somos o Pantanal Shopping, mas somos mais que shopping. Somos sensações, emoções. E neste Natal, trouxemos novas lojas. Mas mais que novas lojas, trouxemos possibilidades para você comprar. Porque quando se compra algo que gosta, você se sente mais feliz. Trouxemos marcas exclusivas, mais que isso. Trouxemos variedades para você presentear. Porque quando se dá algo único, você realiza a vida de quem ama. Trouxemos uma grande decoração. Mas mais que decoração, trouxemos mais beleza para a sua vida. Um mundo mágico só seu. E para completar, trouxemos um carro como prêmio. Mas mais que um mega prêmio, abrimos a porta de um sonho. Um sonho ao seu alcance. Nós do Pantanal Shopping, sabemos que quando um detalhe completa o outro, você se completa. Porque mais que shopping, somos todos sentimentos. Dimeo Iluminação, a sua loja é especializada em projetos de iluminação para os mais diversos ambientes, residenciais e comerciais. Visite nosso showroom. Nós iremos superar suas expectativas com o que há de melhor em produtos e serviços. Dimeo, iluminando sonhos. Avenida do CPA 450, telefone 3322-2160. Dimeo, iluminando sonhos. By Sarita Engel. Personal Boutique. Avenida Presidente Marques 1212. O melhor negócio é na Honda Auto Campo. Qualidade, conforto e preço para você sair de Honda Zero. New Fit a partir de R$ 49,990. Potência, conforto, espaço e segurança por R$ 49,990. E toda a linha Honda em condições especiais. O melhor negócio é na Honda Auto Campo. Honda Auto Campo. A sua concessionária Honda em Mato Grosso. Em sua última passagem por Cuiabá, Nico Kali participou do programa de rádio Caximbocó, falando sobre sua vida e trajetória da carreira de sucesso como artista plástico. Com diversos trabalhos expostos pelo mundo, Nico Kali não deixa de vir ao Brasil para rever os amigos e matar as saudades. O artista plástico Nico Kali tem a sua própria maneira de contar o inefável, através da construção de uma obra que incita os espectadores às reflexões plenas de emoções, que não interferem na sensação de bem-estar estético. Suas criações mais recentes são instantaneamente reconhecíveis, graças à irradiação poética evocativa de sua força e da harmonização entre sinais e vestígios evidentes de suas emoções etéreas. Nelas, a luz vive de inúmeras maneiras e é disfarçada em muitas formas. É movimento subterrâneo que surge de tempos em tempos, para desaparecer em seguida. É linha que acaricia um corpo não imaginário, que segue os seus contornos sem o revelar totalmente. É exuberância, pois, não raro, prossegue uma cor muito clara, que tende a unir-se com outras nuances, tornando-se frágil e preciosa. O ato de pintar está nos olhos de um fenômeno global e abrangente. É uma forma entusiástica de comunicar, em que o essencial é inserido de forma voluntária e a intimidade espiritual inerente não é apreendida nem impedida. Em Niko Kali, é possível refletir e dar gargalhadas. É construir e sugerir. É contar o indizível para evocar um pesadelo ungido de tantos golpes sofridos numa trama que comove e intriga ao mesmo tempo. As pinturas de Niko Kali revelam um profundo crescimento e traduzem igualmente uma sensualidade das mais tangíveis. Mais notável ainda é o fato de elas atraírem os espectadores, suave e irresistivelmente, para um mundo que, embora lhes pareça familiar, é diferente, um mundo que dissimula, apalpa e sente e revela muitas silhuetas de emoção. Suas pinturas pairam em torno da incerteza de uma manhã. Elas capturam o calor do dia comprido e acariciam a melancolia quente do pôr do sol. Elas dizem o que sabemos, mas que não podemos alcançar nem dizer. E mais uma vez é um prazer ter você aqui com a gente no programa Decor House, vindo a Cuiabá, né? Onde você estiver no Brasil, que o programa Decor House estiver ali gravando, você pode ter certeza que a gente vai estar ali atrás de você, para você poder falar um pouco aqui dos seus projetos, do seu dia a dia, dos seus sentimentos, daquela fase que Mico Kali está sempre vivenciando, que hoje mesmo tivemos uma gravação com um grande nome aqui de Cuiabá, e Edson Guilherme, né? A gente pode estar citando o nome dele aqui. Sim, sim, sim. Que foi assim, belíssimo, né? Em estar fazendo uma entrevista com você também no programa dele. E ele, assim, uma frase que ele falou que ficou hoje de manhã, foi assim, eu preciso estar mais perto de uma pessoa como você, porque o que você passa para a gente que está aqui ao lado, né? Algumas pessoas até brincaram comigo em outras entrevistas que nós fizemos, de que eu não consigo me conter, né? Dessa satisfação, dessa alegria de estar ao seu lado. Mas é o que ele passa para a gente, é o que ele passa para a gente todos os dias, né? Os poucos dias que Mico Kali fica em Cuiabá com a gente são momentos únicos, né? E ele transborda essa alegria, essa felicidade. Então não tem como a gente ficar diferente. Não posso fazer uma gravação séria, né? Parada. Porque não é isso que eu estou sentindo. Como não é isso que as pessoas que estão ao seu lado, como hoje de manhã nós vivenciamos isso, sentem. Então, olha, é um prazer estar sempre do seu lado aqui. Eu que peço, sim. Entrevistando você, né? É o mínimo que a gente pode fazer, é levar informação, levar cultura, né? Às pessoas. E você passa isso sempre que está aqui em Cuiabá com a gente no programa The Quar House. Eu que agradeço, é uma honra. Quero agradecer a Edson Guilherme, que realmente me recebe. Não tenho palavras para falar de Edson. Uma pessoa assim, iluminada. Realmente foi esse um contato muito bom. Uma pessoa extremamente sensível, talentuosa. E eu quero ver mais seus trabalhos, Edson. Você está me devendo. Aliás, é Edson, mas em todo o grupo, né? Toda a equipe do Caximbocó que recebe a gente sempre muito bem. Foi o Marcos, o Batatinha. Bianca, né? Bianca. Me receberam de braços abertos. Eu adorei participar desse programa do Caximbocó. Batatinha, seja muito bem-vindo a mais outras vezes. Eu que agradeço. Agora mais um programa aí para ficar em cima de você quando você estiver em Cuiabá. E eu voltarei. E falei com você assim, me espero. Obrigada. Obrigada. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto